Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Felipe e esse é o meu primeiro vídeo nesse canal E também deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho e dá notificações Compartilhe com seus amigos e amigas e bora lá! A pegada que ela tem, Vara Vinha A pegada que ela tem, Vara Vinha A pegada que ela tem, Vara Vinha Que bonitinho! 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 Que bonitinho!